Quem tá falando aqui é magrão do mar a pé, tô fechadão com o DJ Michel, fica na fé Tô legal, enfrentando a injúria distante do mal O que você ganha com sua marra de grão pagando de doidão, isso pra mim é exagero Respeite para ser respeitado, pra ser considerado não vai ser desse jeito Na vida devaluar essa amizade, preserve todas elas pra não terminar só Vence para frente, seja inteligente, quem fecha com a humildade não é melhor nem pior Fazer inimigos não ajuda ninguém, o mal só é combatido com a prática do bem E quem vive sem princípios, corre o risco de mais cedo pro além E aí, parceiro na paz, voltei, tô por inteiro Eu tô que tô legal, enfrentando a injúria distante do mal E aí, parceiro na paz, voltei, tô por inteiro Eu tô que tô legal, enfrentando a injúria distante do mal Me diga qual o seu objetivo, viver como um medido sem ninguém do teu lado Não é melhor você parar pra pensar, feche do jeito certo e seja bem chegado É só aderir à igualdade, respeitando a todos com Deus no coração Fazer inimigos não ajuda ninguém, o mal só é combatido com a prática do bem E quem vive sem princípios, corre o risco de mais cedo pro além Fazer inimigos não ajuda ninguém, o mal só é combatido com a prática do bem E quem vive sem princípios, corre o risco E aí, parceiro na paz, voltei, tô por inteiro Eu tô que tô legal, enfrentando a injúria distante do mal E aí, parceiro na paz, voltei, tô por inteiro E aí, parceiro na paz, voltei, tô por inteiro